Novas camisas da seleção brasileira para a Copa do Mundo são lançadas a camisa titular, predominantemente amarela, é estampada com desenhos inspirados na pele de onça e tem detalhes em verde na gola e nas mangas. Os shorts são azuis com a numeração em amarelo, enquanto as meias brancas exibem detalhes em verde e azul. Já o uniforme reserva é azul e traz as pintas de onça nas mangas, em verde. O calção branco traz a numeração em verde, e o meião azul com detalhes em verde e amarelo. Na parte interna da camisa, na altura da nuca, há um grafismo em homenagem à garra brasileira. Já a parte interna frontal da camisa amarela traz o detalhe da bandeira do Brasil. Vibrante e arrojado, o uniforme 2022 da seleção brasileira homenageia a coragem e a cultura de um povo que nunca desiste. Inspirado na garra e beleza da onça, a camisa une todos os brasileiros, postou a CBF. A campanha intitulada, Veste a Garra, traz personalidades como Alisson, Richard Lisson, Rodrigo, Filipe Coutinho, Marquinhos, Adriana e Ronaldo Fenômeno, além de famosos de fora do futebol, como o velocista Paulo André, o rapper de Onga, o funkeiro MC Ariel, a streamer Babilaudi e a judoca Rafaela Silva. Tchau, tchau.